O prêmio é meu! Nem sei o que dizer pra vocês, nem sei o que dizer pra vocês, obrigada! Tome dito, esse prêmio é pra você também! Foi demais, foi demais! Eu tô muito feliz! Obrigada aos meus amores! Como é que a gente dorme? Como é que eu vou dormir? Como é que eu vou dormir? Ninguém sabe, ninguém viu! Como é que eu vou... Vai, 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 vai! Eu vou dar tudo bem.